O que é EBITDA? Você, na hora de investir em uma empresa, comprar uma ação, já parou para se perguntar e entender o que é o EBITDA? Então é sobre isso que eu quero falar com você nesta aula. Um importante indicador financeiro na hora de você fazer o investimento, você vai entender para que serve o EBITDA, como que você vai calcular e como utilizar o EBITDA na prática, na hora que você estiver escolhendo entre a ação da empresa A ou da empresa B, você vai entender hoje tudo sobre o EBITDA. O que você precisa fazer? Pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, sou professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outras aulas e ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative aquele sininho de notificação. Por que isso é importante, professor? Dessa maneira o YouTube avisa sim que eu estiver publicando uma live, uma nova aula para você e você não perde este conteúdo. Legal? Então vamos lá. Imagina que você esteja escolhendo uma ação para comprar, uma empresa, ou até mesmo que você seja dono de uma empresa e na hora que você bate o olho em um relatório como esse, que é um demonstrativo de resultado de exercício, está ali aquela sigla EBITDA, com a setinha vermelha. Você fica desse jeito? Uau! O que é isso, professor? Para que serve? É de comer, passar no cabelo? É, eu sei, muitos dos meus alunos de cursos presenciais, de aulas online e aqui no YouTube fica assim, caramba, para que serve? É de comer, de passar no cabelo? Não! Calma que eu vou te ajudar, vou te explicar. Fique comigo até o final desta aula, porque este conteúdo é muito, muito importante para você colocar em prática na hora de escolher uma ação e não ficar perdendo dinheiro na bolsa, não ficando aí sem saber o que significa esses termos, que muitas das vezes é bem complicado, tem pessoas que gostam de complicar. Hoje não, eu vou simplificar para você tudo em português para você poder entender. E já começando traduzindo o EBITDA para o português, que nós vamos traduzir para o LAGIDA. Então, o que significa isso? Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Professor, eu ainda fiquei sem entender. Calma, eu vou te mostrar como que esse dinheiro sai da empresa, onde você vai analisar e o conceito dele na prática. Mas, a gente precisa entender. Esse é um indicador que demonstra o potencial de geração de caixa da empresa. Então, imagina que você é dono de uma empresa, abriu aí um carrinho de cachorro quente, uma pizzaria, e aí o EBITDA, ou LAGIDA, na verdade, também, na sua empresa, ele vai mostrar essa capacidade que a sua empresa tem de gerar dinheiro. Se você é um sócio dessa empresa, você quer saber este indicador. Então, para isso, o LAGIDA, que é a tradução para o EBITDA, ele vai descartar as informações como a depreciação, ou seja, aquele valor que a empresa guarda quando é um maquinário que vai ser depreciado mais à frente, a amortização da empresa, que são despesas relacionadas à parte intangível da companhia, da empresa. Então, ele vai desconsiderar e já já você vai ver por que isto é importante. Para que ele serve, professor? Para que serve o EBITDA, barra LAGIDA, na tradução para o nosso português? Ele serve para avaliar a rentabilidade da empresa. Então, este é um importante indicador para investidores, para os donos daquela empresa, para saber se aquela empresa realmente está tendo uma boa rentabilidade. Mas o que ele mede? Então, ele mede esta eficiência da produtividade. Ou seja, o que está acontecendo com a empresa a partir do momento em que ela vai tirar os principais custos, que eu já vou te mostrar, e o que sobra antes de pagar os juros, impostos, depreciação e amortização. Por isso, é importante entender este conceito. Qual é o cuidado que você deve ter? Nenhum múltiplo, nenhum indicador deve ser utilizado de maneira isolada, de maneira sozinha. Então, você precisa não só do EBITDA, mas hoje eu vou te explicar também como você vai calcular a margem, relacionar a receita líquida com o EBITDA, e o que isso significa na hora de você comprar uma ação. Legal? Então, bora para a prática. Você que me acompanhou até agora, está na hora de a gente entender. Eu vou fazer com você aqui uma DRE simplificada. Significa uma demonstração de resultados de exercício. Essa sigla, DRE. O que significa isso? Nós vamos ver como o dinheiro da empresa A está entrando e quanto está saindo. Porque você, sendo um sócio, comprando uma ação, o que você quer? Que saia lucro lá no final e que você receba este lucro no formato de dividendos, ou de juros sobre o capital próprio, ou que esta empresa reinvista os lucros e ela vá crescendo para que depois você venda ela em uma valorização. Esse é o objetivo de um investidor. Para isso, é importante entender os princípios básicos de contabilidade, matemática, estatística, finanças, psicologia, biologia, um tanto de conceito para você colocar em prática. Por isso que você está aqui no canal Excelência no Bolso, canal que investe em você, e é isso que eu faço toda semana. Então, vamos lá. Receita bruta. O que é isso, professor? É aquele dinheiro que está entrando. Então, eu vendi X unidades, eu prestei algum tipo de serviço. Suponha que nessa nossa empresa fictícia tenha entrado R$120 mil da nossa receita bruta. Bom, mas nós sabemos que tem impostos, cancelamentos, devoluções, etc. Então, nós vamos subtrair isso. Então, vai sobrar ali, vamos imaginar que tenha sido ali R$20 mil dos impostos, cancelamentos, só para você entender de uma maneira didática. Olha que interessante, desta subtração da receita bruta menos impostos, cancelamentos, vai gerar receita líquida, tá? Então, ou seja, receita líquida livre desses impostos e alguns cancelamentos, devoluções que teve. Vamos ficar aí didaticamente com R$100 mil acompanhando essa nossa empresa. Combinado? Está acompanhando comigo? Ótimo. Depois você me conta se isso aqui está difícil, se está fácil essa aula, tá? O custo total. Então, é o custo total para produção, serviço, o CPM, o custo por mercadoria, CMV, custo de mercadoria vendida, CPP, custo por produção. Então, aqui é o custo total. Eu estou de maneira simplificada, tá? Supõe que para produzir ou entregar todos os serviços, seja um gasto R$50 mil. Então, olha, você vai subtraindo. Então, eu vou obter agora o lucro bruto. Então, lucro bruto, vai sobrar R$50 mil. Tinha sobrado R$100 mil, gastei para produzir e entregar meus serviços R$50 mil. Sobrou outros R$50 mil. Então, agora vamos ver quais foram as despesas com vendas, administração e etc. Todas as despesas que é separada do custo total que estava em cima. Supõe aí R$10 mil. Então, vamos tirar de novo do lucro bruto este valor das despesas. Aí chega o EBITDA, a LAGIDA, que é o lucro, antes de você descontar os juros, que são as despesas financeiras, antes de você descontar os impostos, nesse caso, imposto de renda ou de contribuição social e também, dependendo da empresa, você também vai descontar a depreciação e amortização para que chegue, então, no lucro líquido. Então, o que significa o EBITDA, traduzindo para o português? LAGIDA, L, lucro, A, antes, J, dos juros, I, de impostos, D, depreciação, A, amortização. Então, olhe nessa tabela, se você fosse o dono da empresa, dono da empresa de carrinho de cachorro-quente, por exemplo, você tem lá, vendeu R$120 mil de cachorro-quente. Ah, os impostos, alguém devolveu, o cachorro-quente estava frio, sei lá, alguma coisa, R$20 mil. Você falou, peraí, eu vendi R$120 mil, eu paguei R$20 mil de impostos, governo, etc., sobrou R$100 mil. Ah, mas tem que pagar a salsicha, o próprio pão, eu tenho que pagar o milho, eu tenho que pagar um tanto de coisa. E deu R$50 mil. Opa, peraí, tem as despesas, despesas de vendas, tem outras pessoas que trabalham comigo, etc., então R$10 mil. O que aconteceu? Eu tenho R$40 mil do lucro antes dos juros, no caso das despesas financeiras, do imposto de renda, depreciação, amortização, famosa, lagida. Então, neste caso, o EBITDA, em inglês, vai ser de R$40 mil. Depois, pode ir, suponha que fosse R$10 mil de despesa, R$8 mil de impostos, R$7 mil de depreciação, lucro líquido de R$15 mil. Isto é importante que você analise uma empresa, porque pode ser que, muitas das vezes, ela está pagando juros durante um determinado período. Então, se ela está pagando juros, vai impactar no lucro líquido e não no EBITDA, não no lagida. E, com isso, você consegue comparar duas empresas e ver a capacidade que ela tem de gerar caixa. Já, já, eu vou te mostrar duas empresas reais na área de mineração para você comparar e ver a margem do EBITDA das duas. Legal? Mas, eu ainda não sei, professor, como que eu vou utilizar, qual que é a principal função do EBITDA, barra, lagida, para você que já vai ter esta informação. É uma análise de competitividade e eficiência de uma empresa que você vai comparar com outra, porque, muitas das vezes, você chega, qual empresa é a melhor para investir? Empresa A ou a empresa B? Então, nós vamos ver qual é aquela que tem a maior capacidade de gerar caixa. E, quando você me ouvir dizendo isso, ou algum analista, ou algum outro professor, ou algum outro youtuber, ele está falando da empresa que ela tem a capacidade de gerar, criar um EBITDA maior, antes daqueles descontos que eu te mostrei. Legal? O que é importante você saber? É considerar não só o resultado obtido no período que você está analisando, mas também um histórico dos últimos anos, para que você possa, depois, comparar com outras concorrentes. Porque, muitas das vezes, você vai se enganar se você usar o EBITDA apenas de um ano. Então, é ideal que você use pelo menos de três a cinco anos, que seria o recomendável para você ver, ou analisar vários períodos, trimestres, para você entender o que está acontecendo. Como eu disse, e vou repetir, é a capacidade de gerar caixa. Lembra do exemplo lá do carrinho de pão de queijo, tá? Então, chegou lá a capacidade que ele tem de gerar caixa, e já já você vai ver isso de novo na prática para você. Então, isso permite que duas empresas ou mais, de países distintos, por exemplo, elas possam ser, dos setores que são semelhantes, é importante isso, possam ser comparadas entre si. Por que estou dizendo isso? Porque os juros, o imposto de renda pode ser diferente daqui, como nos Estados Unidos, na Europa, na China, pode ter alguma depreciação, amortização, que são diferentes da legislação do Brasil, mas o EBITDA não, tá? Ele vai ser praticamente universal para você usar isso em todas as empresas. Então, outro cuidado, e de novo, não deve ser usado de forma isolada. Espero que isso tenha ficado bem claro para você, que você vai precisar de outros múltiplos, outros indicadores fundamentalistas para você escolher a melhor ação para você. Agora, vamos comparar a empresa A com a empresa B. A empresa A, você já sabe, aquela que nós trouxemos aqui agora há pouco, eu trouxe agora há pouco para você. Vamos imaginar que a empresa B também teve uma receita bruta de 120 mil, ali tudo igual para os impostos, tudo igual para a receita líquida. Agora, nos custos, observe aqui a diferença. A empresa A teve 50 mil de custos, enquanto a empresa B teve 55. Aqui que entra um ponto muito importante, competitividade da empresa, de performance, de resultados. Porque se a empresa consegue reduzir os custos, observe que o EBITDA vem depois. Então, quanto melhor for a capacidade da empresa de gerar receita líquida, que está aqui, por enquanto as duas estão iguais. Então, aquela que gera mais receita líquida, está nos mesmos setores, significa que ela está na frente da empresa A à empresa B. Neste caso, as duas estão iguais. Porém, observe que o custo da empresa B é 5 mil maior nesses dados fictícios. Então, quer dizer que ela está gastando mais para produzir. Com isso, o lucro bruto diminui. O lucro bruto diminui, nós temos que olhar ainda as despesas. Então, vamos imaginar que, neste caso, as despesas também sejam iguais. Agora, o que muda? O EBITDA, no caso, tradução em, a LAGIDA, ou LAGIDA. E 35 mil para 1, 45 mil. 40 mil para 1 e 35 mil para o outro, como você está vendo aí na tabela. Então, o que acontece? As despesas foram menores para a empresa B. O imposto foi igual para as duas. A depreciação também foi igual. O lucro líquido acabou, neste exemplo, que ficou igual. E aí, o que acontece? Como eu avalio, professor? Será que a empresa A é melhor que a empresa B? Então, nós vamos avaliar a margem EBITDA. Então, você vai ver muito este termo, muito este indicador. É um dos vários indicadores que eu recomendo para os meus alunos do curso Ações para Iniciantes. E aí, você tem a margem EBITDA sendo dada pelo consciente, pela razão, pela divisão entre o EBITDA e a receita líquida. E se a gente pegar aqui, neste exemplo, na empresa A e na empresa B, você vai ver que vai dar 40%, porque o EBITDA foi de 40 mil e a receita líquida, já tirando os impostos, cancelamentos, devoluções, etc., foi de 100 mil. Enquanto na empresa B, foi de 35%, porque o EBITDA foi menor, foi de 35 mil. Porque a empresa B, ela teve um custo maior com a sua produção, serviços e etc. Isto mostra a eficiência de gerar capital, de gerar caixa, de gerar dinheiro. Ou seja, a empresa A, ela é mais eficiente do que a empresa B. Lembrando, não é apenas um indicador que você deve considerar. Legal? Vamos ver esta margem EBITDA na prática. Então, eu trouxe aqui duas empresas reais que existem para você fazer o seu investimento. Talvez você até tenha elas na carteira e tenha despercebido. Não tenha percebido. Ficou legal o despercebido? Acho que não, né? Não tenha percebido. Despercebido, acho que não ficou legal. Usiminas, USIM3 e GGBR Aguerdau. Peguei estas duas empresas e trouxe agora aqui para você a margem EBITDA. Então, da Usiminas, 24,42. Você encontra isso em vários sites. Na hora que você for ver lá, margem EBITDA, o que significa, professor? Então, hoje, depois desta aula, você entendeu o que é o EBITDA lagida e o que serve esta margem. Já a Gerdau teve 13,78%. Você acabou de ver comigo que a fórmula, o múltiplo, o quociente margem EBITDA é dado pela divisão entre o EBITDA e a receita líquida. Quando a gente divide o EBITDA pela receita líquida, no caso da Usiminas, é em porcentagem. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo para você, como se fosse da seguinte maneira. 24,42 dividido por 100. Por isso, porcentagem. Enquanto da Gerdau, vai ser 13,78 dividido por 100. Por isso, porcentagem. Legal? Então, o que significa? A receita líquida de ambas foram iguais. Estou considerando aqui para você entender em nível de razão, em nível de margem. Só que a Gerdau, ela deixou, ela gerou menos caixa, enquanto a Usiminas gerou mais caixa. Então, a margem de 24,42, ela é melhor do que a margem de 13,72, 78. Então, se você já tivesse analisado outros múltiplos dessas empresas e chegasse na margem EBITDA, neste caso, a Usiminas, ela teria uma melhor performance de geração de caixa. Legal? Bom, esta aula foi para te explicar o que é o EBITDA, como funciona, margem, como calcular, como colocar na prática. E agora, eu gostaria de saber de você. Fez sentido esta aula? Bora lá para os comentários, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!